Uma delas exclusiva para as crianças. No evento, o governador Eduardo Leite foi questionado sobre o sistema de proteção de cheias e uma possível derrubada do muro da Mauá. Vamos ouvir. O muro só sai se houver algum outro sistema de proteção, é isso que tem que deixar claro. E, paralelamente, a Prefeitura está fazendo todos os projetos, todos os estudos e já propõe algumas soluções para que se garanta a integridade do sistema de proteção da capital. Inclusive, já adiantamos algumas conversas com o prefeito, teremos novas conversas aí pela frente para que o Estado possa dar o suporte necessário também, que for imprescindível para que esse sistema não apenas seja recomposto, como melhorado. A cidade tem um sistema de proteção da cidade que não engloba hoje esse espaço, na verdade, até porque ele era um porto. Não haveria como pensar num sistema de proteção que protegesse o porto do Guaíba sem impedir a movimentação de cargas no passado. É, inclusive, por isso que a própria concessão do CAIS Mauá, de toda essa estrutura aqui, ela prevê a substituição do sistema de proteção do muro por um novo sistema de proteção que proteja, inclusive, os armazéns. Por isso que eu insisto que só haverá retirada do muro se houver um novo sistema de proteção. E a função do novo sistema de proteção não é simplesmente que o muro que acaba sendo impeditivo da integração dessa área para a cidade, mas é também porque o muro não protege essa área. Então, a ideia é justamente que, na concessão, se viabilize futuramente um sistema que proteja, inclusive, os armazéns, para que eles possam ser sede de investimentos mais robustos e não vulneráveis a eventuais outras situações extremas. E, a partir de hoje, inicia o período de matrículas para o ano letivo de 2025 na rede estadual de ensino. As inscrições para novos alunos podem ser realizadas no site da Secretaria da Educação. Os interessados devem selecionar a etapa de ensino desejada, seja ele o ensino fundamental ou o ensino médio. Além disso, a novidade deste ano é que, além da matrícula, os estudantes também deverão escolher os novos...